De meu coração, aberto o meu exército, a luz da luta, a minha alma, de que gostar. Onde eu fará o meu esforço, o meu caminho, a única razão é a sua. Único, suspeito, tudo, só tu estás no centro do meu coração, mesmo pela agida, sempre, sempre, só sei o mundo. Onde eu fará o meu coração, aberto o meu coração, aberto o meu coração, aberto o meu coração. Onde eu fará o meu coração, aberto o meu coração, aberto o meu coração, aberto o meu coração. Onde eu fará o meu coração, aberto o meu coração. E não importa o quanto, o porquê. Onde eu fará o meu coração, aberto o meu coração. Onde eu fará o meu coração, aberto o meu coração. Onde eu fará o meu coração, aberto o meu coração, aberto o meu coração. Onde eu fará o meu coração, aberto o meu coração, aberto o meu coração. E não importa o quanto, o porquê. E não importa o quanto, o porquê. Mas o que eu fará o meu coração, aberto o meu coração, aberto o meu coração. Amém.